Maltinha, viva o seu João, martelinhos, martelinhos, m**** Não destes, por amor de Deus Feliz santos populares por vocês, espero que se divirtam a comer muita sardinha e caldo verde Nas vossas terras, aqui Não tem sardinha e caldo verde porque a gente vai tratar de ir... Pique, 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 aquele borracho Mete aí a edição Hoje usámos o martelinho para tratar destas preciosidades Isto é franguinho Vocês podem comprar já fatiado Peito de frango, assim fatiado Ou podem pegar um peito de frango e fatiar Portanto façam como entenderem, como acharem mais fácil Mas mesmo que ele venha muito lisinho Comem sempre martelar para aquilo que nós vamos fazer hoje Que pelos ingredientes Já se consegue notar Que se trata de uma panagem E saborosa Porque fiambre e queijo numa panagem O que é que será que vem aí? Senhoras e senhores, em mais uma semana aqui do canal Leco de Mbla Vou fazer para duas pessoas Portanto tenho aqui quatro peitinhos de frango Assim bem marteladitos, bem lisinhos Vou temperar com sal e pimenta Primeira coisa sempre Não ponham muito sal Porque o fiambre é salgado, está bem? E pimenta Depois já põe-nos dois Aqui é tudo temperado Para quem não sabe o que é um cordon blanc E é novidade O cordon blanc é um bife Pode ser daquilo que vocês quiserem Vou fazer de frango Panado Mas ele é recheado com fiambre e queijo Divinal Eu já fiz cordon blanc de outra maneira Foi só um panado de frango Coloquei o queijo e o fiambre por cima E levei a gratinar E fica maravilhoso também Mas aí já não é bem cordon blanc Aí já há polémica Vamos começar aqui com os nossos bifes Eu vou colocar uma fatia de queijo Para começar aqui a festa O queijo que vocês utilizam Eu gosto muito de goda Mas é como vocês preferirem Coloco assim na minha fatia Estão a ver? Assim Entre cada camada Eu vou sempre colocando um bocadinho de tomilho Mesmo um bocadinho Só para dar aqui gosto Vou pôr o fiambre Eu gosto muito de tomilho Gosto imenso Vou pôr agora uma fatiazinha de fiambre Assim dobrada Vou pôr mais um bocadinho de tomilho E aqui não ponho sal e pimenta Porque São queijo e fiambre São processados Já têm muito tempero E vou pôr outra fatia de queijo Isto aqui é um gratinadinho de queijo Daqueles mesmo Queijo é queijo, né? Passo assim Pego a outra metade Vocês depois podem Ao dar aqui a prensada Vocês podem pegar assim um palito Espetam assim Espetam assim Tenham atenção Façam mais ou menos a contagem dos palitos Não queremos que ninguém se engasga Podem levar ao congelador Uns 20 minutos Meia horinha Que é para dar aqui firmeza Que é para depois panar Eu vou fazer o mesmo a este Levar ao frio Vou pôr aqui Os meus 180 graus E já voltamos Maltita Vamos tirar aqui os palitos Lembrem-se de quantos é que puseram Para não haver problemas Aqui eu sei que eu pus seis palitos E panar esta parte já não é novidade, né? Passar pela farinha Ou para o ralado Portanto Aqui não tem muito que saber Agora vou precisar de um termômetro Fazer testes de temperatura Se não tiverem termômetros Mas se tiverem Podem usar destes assim de apontar Podem usar daqueles Eu vou-vos mostrar Quem ainda não viu os meus vídeos anteriores Toca a ver Porque eu falo sobre estes termômetros Em alguns vídeos Portanto Este é termômetro mesmo de De contacto Portanto ele tem aqui um espeto Dá para colocar até dentro das carnes Pronto E coloca assim E a gente sabe a temperatura Eu vou temperar as farinhas Com sal e pimenta O pão ralado também Portanto pimenta Agora sal Só um bocadinho Controlado Principalmente no pão ralado O pão ralado já tem E tenho aqui também Cebola e alho em pó É a vosso gosto Que eu vou sempre pôr aqui um bocadinho Na farinha A farinha que eu estou a utilizar É farinha de milho Acho que dá um gosto diferente Farinha de milho branca Se vocês não encontrarem Eu utilizo a farinha de trigo normal Não tem fermento Uma farinha normal Aquela tipo 55 Que vocês encontram fácil 180 graus Perfeito Ora farináceo E vai Pronto O outro também já está ali Vocês perguntam-me Quanto tempo Ali dentro Depende até de dourar Vocês veem que fica douradinho Há de ser uns 3, 4 minutos De cada lado Acho que até já está na hora de virar Deixa-me cá ver aqui Tenho aqui uma espátula Vou já virar Pronto, já virei este Ai, ai, ai Que coisinha tão boa Vou servir aqui o meu puré de salsa Olhem que bonita Ora bem Vou tirar aqui a minha preciosidade Vamos primeiro tirar para escorrer, ok? Assim que escorrer Eu vou aí Em 3, 2, 1 Olha que lindo Agora é que vem a prova de 9 Ou dos 2, no caso Porque eles são só 2 Senhoras e senhores É um cordon blanc Hum, sabor do tomilho Uau É uma diferença da noite para o dia Não só acaba com a cheia Não há descrição do quão bom isto é E vocês viram que o interior está profissional Deixei-te fez aqui um pratinho à chefe Como sempre gosta de fazer todas as semanas Diz aqui que a Jó Não perco a próxima semana Para mais uns pratinhos chefe À maneira Como este Espero que tenham gostado Já sabem o que é que têm a fazer Comentar Mais sugestões Partilhar Para divulgar mais esta receita Não sei porque é que a produção está a dançar Até há alguma música de fundo E clico em gosto Gosto Este Este botão Até está do lado esquerdo Este Deixem para lá Já lá está um que é o meu de estimação Desculpem para o micro Estás-te a re... De eu estar a ajeitar o micro? O meu O outro que lá está já é animal de estimação Eu já estou... Já chega a estar cá dentro Oh Mas não ponham mais Está bom? Porque eu só quero um É como os animais estimações Eu só quero um Porque já dá muito trabalho Bem No próximo episódio E agora há mais novidades Mais Cenas engraçadas Aqui no canal Tchau malta